Bom gente, hoje então foi apenas meio período de trabalho em São Paulo. Vamos ver a minha jornada de hoje. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Catada e sou um motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há quatro anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje na jornada de sexta-feira, tive que deixar o carro o dia todo para fazer a revisão. Ficou praticamente o dia todo, então só pude trabalhar meio período, um pouquinho mais de meio período. Saí na parte já da noite, indo para São Paulo, não consegui uma corrida saindo de Mogi, demorei bastante, fui por dentro. Vocês vão ver toda essa jornada, não peguei aí boas corridas. Fiz uma corrida diferente no X hoje para mostrar e falar sobre um assunto muito importante para quem trabalha no X. Então, fique muito atento aí no vídeo, porque tem conteúdo bacana aí no meio do vídeo aí para vocês que trabalham no X, que também trabalham no Comfort, serve também sim para quem trabalha no Black. Beleza? Antes de começar, já aproveita e deixa aquele like no vídeo, porque ajuda muito. E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui diariamente no canal. Beleza? Fala pessoal, uma ótima noite a todos. Então, vamos para mais uma jornada hoje, sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Hoje, começando mais tarde, fiz a revisão aqui da dona Kix. A primeira revisão dos 10 mil, depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes sobre a revisão, o que eles fazem, o valor e tudo mais, num vídeo específico. Então, vamos ligar o aplicativo da Uber, da 99, com direcionamento para São Paulo. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, 18 horas e 30 minutos, vamos zerar o aplicativo aqui, vamos zerar aqui, trip B zerado e tudo zerado, vamos ligar o aplicativo. Vamos lá então, aplicativo na tela, zerado, missão zerado também, missão de final de semana 50 viagens, ou seja, a gente tem que fazer 25 hoje, 25 amanhã. Mas, a gente vai focar é nas corridas, se der valor, a gente faz. Eu vou direcionar aqui também de novo para Morumbi, ontem deu sorte. Eita, vamos tirar foto, que a Uber gosta de uma foto. O direcionamento não foi não. Vamos lá, Morumbi Shopping. Direcionado, Comfort Black e o X, vamos colocar o flash também, vamos ligar 99, zerado, zerado não. Poxa, o que esse valor está fazendo aqui? Valor da semana, a época é depois da meia-noite, ó. Depois da meia-noite, nós temos 51 reais, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, uma corrida, aqui ó. Uma corrida, 55 reais e 55 centavos, beleza? Esse aqui é o valor que a gente vai descontar se a gente fazer corrida antes da meia-noite, ó. Estou ligando o aplicativo, direcionado, beleza? Agora, vamos pegar uma corrida para São Paulo. Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, voltamos. Agora são exatamente 21 horas e 47 minutos. Chegamos em São Paulo, finalmente. Deixa eu mostrar aqui para vocês que a dificuldade de hoje foi grande. Eu vim por dentro e, olha, foi difícil, ó. Até agora, duas viagens, 52 reais e 20 centavos, ó. Estamos aí online já. Deixa eu ver aqui. Praticamente três horas. Três horas. Dá para ver aí? Três horas. Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. 52 e 20, duas horas e 58 minutos. E eu fiz duas viagens, gente. Eu vim por dentro. Não quis pegar a Ayrton Senna, não quis pegar a Dutra, ó. Essa viagem curtinha, dentro de Suzano, ó. Estou com um Black em Suzano, meu. Cidade de Suzano. Aí eu peguei essa daqui, ó. Lá já, depois de São Miguel, um pouquinho depois de São Miguel, né? Praticamente São Miguel ali. Para Vila Olímpia, 43 reais em 47 minutos. É o que nós conseguimos. Agora estamos em São Paulo já. Deveria ter vindo pela Expresso, mas enfim. A gente tem que fazer as escolhas. Às vezes dá bom, às vezes não dá bom. Lamentar jamais. Aí, ó. Agora estamos aí com o conforto ligado. E o Black também tem um pouquinho de dinâmica. Mas onde nós estamos não tem nada de dinâmica. Então, o jeito é nós virarmos aí a madrugada trabalhando aqui em São Paulo. para tentar recuperar aí os nossos ganhos aí. Já que duas viagens em três horas de trabalho foi um início bem desastroso aí, né? Vamos dizer assim. Mas nada é impossível. Certo? Então vamos para a luta, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Ó, gente. Voltamos agora. 23 horas e 5 minutos. Fiz uma corrida aqui, gente. Exclusivamente para mostrar para vocês. E essa corrida eu quero mostrar para o pessoal que trabalha no Uber X. Beleza? Fiz essa corrida exclusivamente para mostrar para vocês. Ó. Última viagem. 20 reais e 47 centavos. Certo? Calma aí, pessoal do Black. É para o pessoal do X. Vamos lá. Ó. Essa viagem levou 23 minutos. E foi 6.6 km. Certo? Então, 20 reais e 47 dividido por 6.6 km. Está dando 3 reais e 10 centavos por km. Beleza? Eu sei que essa corrida não é boa para o Black. Muito pelo contrário. Nada bom. Ainda mais o destino que eu peguei aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Foi de Pinheiros para Moema. Certo? Mas é Moema aqui bem do ladinho aqui. Rapidinho eu já estou ali no Itaim. É bem pertinho. E aí, por que eu fiz essa corrida? Eu fiz essa corrida, primeiro porque aqui também vai demorar um pouquinho mais para tocar. Eu vou jantar, então não vou ter muita pressa. E aí, aproveitando para fazer esse vídeo, para falar isso para vocês. Então, gente. O que eu quero dizer com isso? Pessoal do X. Pessoal do Comfort. Até para o pessoal do Black. Mas é um recado para o pessoal do X. Gente, a tarifa do X é muito baixa. Quem trabalha no Comfort e quem trabalha no Black sabe o quanto é doloroso fazer uma corrida no X. Eu faço somente para deslocamento. Eu fiz essa corrida só para fazer esse conteúdo para vocês, para falar o seguinte. O que vocês já sabem, mas para frisar mais. Pessoal que não escolhe corrida, para e pensa. Escolha, gente. Escolha as corridas. Aquelas corridas que é ruim. Não faça. Não faça porque se todo mundo recusar, se ninguém fazer. A Uber vai mudar aquele valor. Vai melhorar aquele valor. Por quê? Se ela está manipulando em favor do passageiro, em favor dela. Ela vai ter que manipular também ao nosso favor. Porque a taxa, eles sempre estão mexendo no valor. Então, é exclusivo para falar isso para vocês. Até para quem trabalha no Black. No Black nem tanto, mas no Comfort, no X principalmente. Gente, escolham as viagens. Não aceite viagens com valor baixo. Para mostrar que se você escolhe, escolhe, escolhe. Tem sim viagens boas. Esse está pagando R$3. Você pode até falar. Ah, mas estava na região do Turbo. Beleza. Mas mesmo que não estivesse na região do Turbo. Se tem demanda, escolha. Se bem que aquele momento, das 10 às 11, dá uma paradinha. Agora, depois das 11, vai começar o movimento de novo. Então, na região do Turbo ali, não estava tocando. Eu já estava uns meia hora ali, mais ou menos, conversando com o parceiro e não estava tocando. Aí surgiu essa corrida. Eu falei, eu vou fazer justamente para mostrar isso. Por quê? A gente tem que escolher corridas. Principalmente em período de alta demanda. Aí que tem que escolher mesmo. Porque a Uber vai melhorando esse valor ao nosso favor. E o período de alta demanda é o momento onde a gente tem que ganhar mais. Beleza? Esse é o recado. Vamos continuar a nossa jornada aí. Uma jornada que está bem difícil para mim. Beleza? Continuamos naquele jeito. Está um dia muito difícil. Fiz essa corrida para mostrar que tem corrida boa para o X. Lembrando que não é uma corrida boa para o Black. Mas é uma corrida boa para o X. Então, vamos continuar a nossa jornada. E aí eu volto para falar para vocês como é que foi o meu dia. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. 3 horas e 57 minutos. Vamos encerrando por aqui. Está direcionado ainda. Mas já vamos finalizar aqui. A última viagem no X. Para finalizar. R$37,24. Eu fiz essa corrida aqui. Centro histórico ali do centro. Para Itaquera. Que é a região de Itaquera. E aí estamos a 47 quilômetros de casa. 47 minutos. Então, agora vamos para casa. E fazer aquele fechamento de ganhos. E falar sobre o dia de hoje. As ocorrências no aplicativo. Mostrar as corridas. E fazer aquele balanço final. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 5 horas e 5. Vamos para o nosso fechamento do dia. Já cheguei em Mogi. Já fez as contas. Então, vamos lá. Aplicativo da Uber na tela. Temos aí 14 viagens. Um ganho de R$303,05. Em 8 horas e 56 minutos online. Temos aí R$16,00 de promoção de turbo, né? Então, os ganhos por hora. Pegamos aí R$303,05. Dividido por 8 horas e 56 minutos. Quase 9 horas. Vai dar R$33,93 de ganhos por hora. E o ticket médio por corrida. R$303,05 dividido por 14 viagens. Vai dar uma média de R$21,64 por corrida. E agora vamos para o custo. E verificar primeiro quanto que foi o KM de hoje. 5 horas e 5. E o KM de hoje foi R$190,7. Com autonomia média de 10,5 KM por litro de gasolina. Então, fazendo as contas do custo, nós pegamos aí o KM de hoje que foi R$190,7. E dividimos pela autonomia média de consumo 10,5. Que vai dar um consumo de 18 litros, R$161. Multiplicando por R$4,79, que é o valor do litro. Temos aí um custo de R$86,99. Mais R$4,20 de pedágio. Fechamos o dia com R$91,19 de custo. Subtraindo esse custo do ganho, R$303,05 menos R$91,19. Temos aí um ganho líquido total do dia de R$211,86. Agora, o custo por KM. Nós pegamos aí R$86,99, que é o valor da gasolina. E dividimos pelo KM rodado, R$190,7. Que vai dar uma média de R$0,45 por KM. Então, esses foram os números de hoje, de ganhos e custos. Lembrando que esse fechamento que eu faço é um fechamento diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia. Os demais custos, entra tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente. Então, falando sobre o dia de hoje, né? Ele já começou todo comprometido. Porque eu tive que fazer a revisão do carro. Então, eu comecei bem mais tarde. Podemos dizer aí que fizemos aí meio período, né? Um pouco mais de meio período, mas vamos considerar aí como se fosse meio período. Então, foi um resultado regular. Mas, um rendimento por hora muito baixo. Um rendimento por hora baixo. Não consegui corridas na ida. Fiquei muito tempo até chegar no centro de São Paulo. Não teve dinâmica praticamente. Vocês podem ver aí as corridas que estão aí na tela. Acho que a dinâmica maior foi R$5,25, né? Se não me engano. Então, não tivemos dinâmica. Não tivemos corridas de alto rendimento. Até fiz aquela corrida no X para mostrar para vocês da importância de nós estarmos escolhendo as corridas. Isso principalmente no X. Quem trabalha no X, isso é muito importante. Você está sempre selecionando as corridas. Para o X, a demanda é bem maior de corridas. Então, tem que selecionar. Se todo mundo selecionar as corridas de baixo rendimento ou aquelas corridas que ninguém quer fazer, a Uber vai ser obrigada a aumentar o valor. Se ela está manipulando os valores, ela vai ter que manipular ao nosso favor. Como eu falei naquele momento. Então, para o Black, aquela corrida não é de alto rendimento. Mas, para o X, é uma corrida boa. Mesmo com o Turbo, mesmo que não tivesse o Turbo, foi uma corrida que ultrapassou os R$3,00 por KM. Então, em horários de alta demanda, em horários que tocam mais corridas, dá para escolher corridas boas no X e também no Comfort. O Black também tem que escolher as corridas que fazem mais sentido. Não dá para ficar pegando corridas que vão tirar da sua área de atuação. Até porque, depois vai ter que voltar batendo lata ou voltar com o X. Então, eu acredito que não compensa, dependendo do horário. E, para finalizar, eu fiz uma corrida voltando no X para a região de Itaquera. Foi que trouxe um pouco mais perto para casa. Mesmo assim, deu mais de 40 km da Zona Leste para chegar até em casa. Então, é o preço que eu pago, como eu digo sempre, faz parte. O resultado não foi o que eu esperava, porque se trata de um final de semana. E aí, acaba prejudicando bastante o meu ganho. Importante, para mim, é ficar dentro dos R$2.500 a R$3.000 na semana, para que não fique ruim. Enfim, ficando nessa base, para mim, está bom. É claro que eu quero chegar nos R$3.000, mas se ficar acima de R$2.500 a R$3.000, para mim, está ótimo. Vai dar para pagar as contas, vai dar para deixar tudo em dia. Beleza? Então, finalizando mais uma jornada. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like no vídeo, porque ajuda muito no meu trabalho. E, se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para quem já está em casa. Um ótimo trabalho para quem está nas pistas. Que você tenha muitas viagens abençoadas. Um ótimo ganho no final do dia. Chegando em casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho